...passar justamente para a ideia das alternativas. O que esse gráfico mostra? Esse aqui foi o Fernando Geiger que fez, ele é um pesquisador de pé, e ele fez dentro de um trabalho de pé que era muito bacana de tentar ver justamente essa evolução dos gastos sociais no Brasil e tentar entender como a política fiscal interfere na distribuição. E aí ele pegou e falou assim, vamos pegar o índice de higiene da renda antes do governo atuar, a renda que as pessoas recebem diretamente do mercado de trabalho, antes de pagar qualquer imposto e antes, inclusive, das pessoas que recebem transferências do governo terem renda. Então, a gente chama renda de mercado bruta, que está aqui. Então, essa é a desigualdade da renda bruta. Aí eu somo as transferências que o governo faz. Então, somo Previdência, somo BPC, somo Bolsa Família, somo Bolsa de Estudo. Então, uma série de transferências que o governo faz e recalculo o higiene. Então, já dá para ver que as transferências reduzem a desigualdade aqui. Não é grande coisa, mas reduz a desigualdade. Aí eu falo, tá bom, agora eu vou ver os impostos sobre a renda das pessoas, que é o imposto indireto. Quando as pessoas pagam o imposto de renda, de outros impostos que incidem diretamente sobre a renda delas. Também, a gente tem algumas alíquotas no Brasil de imposto de renda, são poucas comparadas com outros países, então já tem algum ganho de redistribuição, porque mais ou menos quem ganha mais paga um pouco mais, então redistribui um pouco, mas já menos do que as transferências aqui. Aí eu falo, bom, e agora se eu somar a tributação indireta? O que é isso? O imposto que as pessoas pagam sobre os bens e serviços que elas consomem. O que acontece? A desigualdade aumenta. Por quê? Porque, imagina, eu vou com uma pessoa que tem um salário de 10 mil, vai comprar uma água, e a pessoa que tem salário de 100 reais compra essa mesma água. O imposto que está aqui é o mesmo, sei lá, 20% sobre o valor da água, que dá, sei lá, 2 reais, não, 2 reais não, exagero, dá 1 real. 1 real sobre 10 mil é nada, 1 real sobre 100 é 1%. Então, a pessoa, uma vai pagar 0,00 qualquer coisa sobre esse imposto que está aqui, e o que ganha 100 reais vai pagar 1% sobre aquele mesmo imposto. Então, esse é o grande problema da tributação indireta. Ela penaliza quem ganha menos. Ela é uma alíquota de imposto relativa muito maior sobre as menores rendas. E, portanto, ela aumenta a desigualdade. E, se vocês olharem, o ganho que se teve com a tributação direta, ele é mais do que compensado pelo aumento da desigualdade pela tributação indireta. Significa que a tributação no Brasil como um todo, ela ajuda a aumentar a desigualdade, e não a reduzir a desigualdade. Então, ao contrário do que se fala, de que os pobres... Ah, aqui no Brasil, o rico paga imposto e só quem tem benefício é o pobre. É a maior mentira que existe no Brasil. Quem paga imposto no Brasil são os pobres, e quem recebe também parte das transferências são os pobres. Então, na verdade, você tira de um lado e devolve para o outro lado. O que ajuda, mais ou menos, a compensar. E, na verdade, por isso aqui, se a gente incluir esse último dado aqui, que são os serviços públicos. Lembra que eu falei isso? Você tem uns gastos do governo com transferências, estão aqui, e gastos com a provisão de serviços. Que é um gasto que o governo faz contratando gente para prestar serviço para a população. Ele não dá o dinheiro direto para a população, mas ele contrata alguém que vai dar uma aula, que vai ser um médico, que vai comprar remédio, etc. Então, se a gente colocar isso como uma renda indireta, a pessoa que está recebendo aquele benefício está deixando de pagar por esse benefício. Então, como se ela estivesse recebendo uma renda. Se você atribui o valor disso de renda, você recalcula o gílio, e aí ele cai bastante. Porque, no Brasil, quem, em geral, acessa os serviços públicos são os mais pobres, e, portanto, isso gera uma transferência de renda de forma a reduzir a desvaldade. Então, por esse gráfico, já dá para ver que, por meio das transferências e por meio da provisão de serviços públicos, ou seja, por meio do gasto público, o governo distribui renda. E ele concentra a renda pela tributação. Qualquer pessoa que olhasse esses dados chegaria à conclusão de que, no Brasil, a gente precisa de uma reforma tributária. Precisa mudar a base de incidência dos tributos, tirar da tributação indireta sobre o bem e serviço, passar para a pessoa física, taxar os mais ricos e, com isso, conseguir fazer uma distribuição com que essa linha fosse sempre cadente. Que eu conseguisse fazer, em todas as etapas da política fiscal, uma queda da desigualdade. E aí, na verdade, o que a gente vê no Brasil é que não. O que você fez? Você travou isso aqui e travou isso aqui. Você fez uma mudança na emenda constitucional para reduzir os mínimos constitucionais de saúde e educação. e você fez uma trava no total do orçamento impondo reformas na Previdência, reformas no BPC. E mesmo o Bolso Família, que o governo disse que vai aumentar, etc., até agora, o que se viu, foi menos famílias sendo contempladas no Bolso Família. A gente teve a maior crise da nossa história e o número de famílias que ganham o Bolso Família caiu. E o governo Temer ainda tinha a cara de pau de falar que a fila acabou. Sim, porque a fila acabou, você deixou de procurar as pessoas. O que o governo anterior fazia era a busca ativa. A pessoa que tem direito ao Bolso Família nem sabe que ela tem direito ao Bolso Família, porque ela não tem nem capacidade e instrução e conhecimento dos seus direitos para saber que ela tem direito àquilo. Se você não for lá encontrar a pessoa e falar olha só, vamos aqui, e se tiver um assistente social, não tiver alguém da caixa, inclusive, que fazer esse papel de buscar a pessoa, você não vai ter fila, realmente. Porque aquela pessoa não tem nem dinheiro para ir até o lugar. Então, não só, às vezes, ela não tem noção, como, às vezes, não tem nem dinheiro para ela pedir. E aí, você está com um número de famílias menor do que você tinha antes da crise. Como é que pode isso? Não faz o menor sentido. Você tem um desemprego, dobra, a quantidade de desempregados dobra e a Bolsa Família fica igual. É óbvio que tem a terceira parte do gasto público que são os investimentos. Lembra que eu falei? Você tinha transferências, a provisão de serviços públicos como saúde, educação, justiça, etc. E o investimento público, que é um outro canal de distribuição de renda. Por onde esse canal é? Se você fizer um investimento em saneamento, se você fizer um investimento em eletricidade, se você fizer um investimento em provisão de cisternas, por exemplo, para a população, construção de escolas, construção de hospitais, tudo isso é uma redução também das desigualdades. E aí, você vai para um outro acesso, um outro nível, que não é desigualdade de renda só, é desigualdade de meias. Se você fizer um investimento na construção de habitação, você dá uma casa para alguém, você mudou o patrimônio daquela pessoa, você mudou a riqueza da pessoa, não é só uma distribuição de renda. E essa é a outra perna que é feita por meio do investimento. E no Brasil, a gente teve uma política, eu acabei me trazendo aqui, porque eram muitos gráficos, eu acabei deixando isso de fora. Mas a gente for olhar, vocês já ouviram o livro Fácil da Desigualdade? Foi feito pela... Acho que é com a Cláxia. Foi feito pela... Fereza Campello, que era a ministra do Governo Social, que é a organizadora desse livro, e a tese dela de... Ela fez uma tese de notório saber, que equivale a um doutorado, na Fiocruz, e justamente ela mostra como é desigualdade no acesso aos serviços de saneamento, eletricidade, e outras... e habitação, tudo isso no Brasil teve uma redução fortíssima de desigualdade. Ou seja, quem estava mais sem acesso teve um crescimento muito maior. E aí, essa outra perna que é a central da redução da desigualdade no Brasil. Todas essas pernas, transferência, gastos, provisão de serviços públicos e investimentos foi totalmente bloqueada pela amenda constitucional 95. E aí, no lado da tributação, que é esse gráfico que eu queria mostrar para vocês, isso aqui é carga tributária sobre bens e serviços no Brasil, e comparado com os países da OCDE. O Brasil está aqui em cima, 16% do PIB, tributação sobre bens e serviços. Só perde para a Hungria aqui, que tem 16,9%. Quando a gente olha tributação sobre renda, lucro e ganho do capital, o Brasil está aqui. Lá embaixo, enquanto até a Hungria que a gente tinha visto, ela continua mais aqui em cima, ela não está... ela está aqui, não está perto do Brasil. A Hungria talvez seja tão ruim quanto o Brasil, mas se eu olhar a Dinamarca aqui, 33% do PIB sob taxação de lucro, renda e ganho de capital. Na verdade, a Europa, ela faz a grande distribuição dela por meio de impostos. Esse gráfico aqui, ele mostra exatamente isso. Aqui, esse quadradinho roxo, ele seria o primeiro ponto lá que eu mostrei para vocês. Antes de qualquer atuação da política fiscal, antes de impostos, antes de transferências, antes de gastos sociais. Aqui está os países da União Europeia, os países do OCDE e América Latina. Percebam que o índice de gine aqui, 0,51, 47, 49, não é tão distante. A renda do mercado na Europa, ela é quase tão desigual do que a América Latina. Só que na hora que eu entro as transferências dos impostos, esse 0,49 vem para 0,30. Por quê? Porque você tem uma taxação sobre os mais ricos tão forte que você já redistribui renda só de tirar a renda dos mais ricos e você já diminui a diferença. E na hora que você faz a transferência, você ainda devolve mais para os mais pobres, aí você diminui ainda mais a diferença e a União Europeia e a OCDE saem de 0,49, mais ou menos, para 0,30. A América Latina sai de 0,51 para 0,48. América Latina, em média. O Brasil ainda é um dos melhores. A gente é o pior na renda bruta, mas também é o que mais distribui aqui. Na verdade, a Argentina distribui um pouquinho mais aqui e a gente faz essa segunda perna aqui que são os gastos sociais com saúde e educação que o Brasil é o que mais tem. Comparado com a América Latina inteira, o Brasil, depois o Uruguai, depois a Argentina e depois a Costa Rica e depois o México, o México é bem quinto, são os países que mais redistribuem renda por meio da política fiscal. E o Brasil é o que mais redistribui renda na América Latina. E se comparar com outros países de desenvolvimento, a gente também é um dos que mais redistribui renda. E é justamente isso que você está querendo acabar. Você vai fazer uma emenda constitucional da B-T5 que faz com que a bolinha suba e a reforma da tributária que está sendo proposta atualmente, ela simplesmente vai pegar todos os impostos indiretos e juntar em um só. Vai continuar o mesmo valor, inclusive, somado. Então, você não faz nenhuma mudança. Você simplesmente simplificou, tudo bem. É bom, é importante simplificar o imposto, mas, do ponto de vista de redução da desigualdade, tem efeito zero, nulo. Então, a gente estava justamente no Brasil numa situação em que você deveria, se a gente quisesse continuar numa política de redistribuição de renda, de caminhar na direção de um país que tivesse um projeto de desenvolvimento inclusivo, por diante, um crescimento forte, etc., a gente tinha que acelerar o processo de redistribuição de renda. E é justamente essa proposta que a gente fez no documento e que está no final do livro, e que está num livro agora que saiu da Cepal, que também vale a pena. A gente foi, a partir desse projeto do Brasil, do projeto do Brasil Popular, a gente foi desenvolvendo essa ideia porque ela foi alvo de várias críticas, etc. E, como eu falei, críticas do nosso campo também, não só do outro campo, acho que a gente nem lera, então a gente nem conhece. A Cepal lançou ano passado, que era no final... Não, esse ano, desculpa. A gente fez ano passado, mas foi publicada esse ano. A Cepal, para quem não conhece, é a Comissão Econômica para a América Latina, que foi o que a gente ganhou na América Latina dessa ideia lá da década de 50 de que era preciso ajudar o país. A América Latina ganhou uma comissão, parece pouco, mas foi bastante importante para ter um pensamento crítico próprio sobre as questões da América Latina. A Cepal foi importantíssima para o desenvolvimento de teorias sobre a América Latina, para entender o nosso padrão de desenvolvimento, entender, e é justamente a ideia do Celso Fucado, do Trebs, que faz um pouco dessa ideia da Cepal, de que o subdesenvolvimento na América Latina não era uma etapa do desenvolvimento. A gente não estava caminhando para ser desenvolvido. A gente estava caminhando para ser subdesenvolvido. Se a gente não fizesse algo para mudar, a gente continuaria a ser desenvolvido. Porque a visão que se tinha antes de desenvolvimento é que era um estágio. E que o subdesenvolvimento seria um estágio para o desenvolvimento. E eles mostraram que, justamente, não. Na verdade, a maneira como o mundo estava se articulando estava se articulando para que uma parte do mundo ficasse subdesenvolvida. Se a gente não tivesse políticas próprias para ir contra isso, a gente continuaria subdesenvolvido. Então, a Cepal tem um papel fortíssimo para pensar um projeto autônomo, um desenvolvimento, independente do que o resto do mundo estava falando que deveria ser relevante para a gente. O fato é isso. Então, a Cepal, no final do ano passado, a Cepal convidou jovens economistas, do qual eu me enquadrei como jovem, o que foi muito bom. Já não sou mais tão jovem assim. Mas o fato é que ela chamou um grupo de jovens economistas que têm uma visão de desenvolvimento que se aproxima das Cepal históricas para fazer um livro de alternativas para o Brasil. A gente acabou elaborando mais em cima desse projeto. Então, também, quem quiser, depois eu posso passar esse texto. Mas a lógica é muito simples e foi o que eu falei no início. A ideia é central. Claro que implementar isso não é fácil e, claro, que tem milhões de questões para se implementar esse projeto. Mas o ponto central é o que eu falei no início. É a gente inverter a lógica do desenvolvimento. O desenvolvimento econômico, e isso era uma visão... Inclusive, isso na Cepal foi muito relevante. Até recentemente, a Olivia acompanhou um pouco o debate na formulação do projeto de governo mais recente. E aí teve um dia que eu até fiquei feliz com a comparação e uma das pessoas que participava do debate falou para mim Ah, você está parecendo o debate que eu tinha com a Conceição, que é a Maria da Conceição Tavares, que foi uma pessoa que participou da Cepal também, que tinha um papel super importante, que ela falava que o social tinha que ser o mais importante. Eu falei, nossa, esse foi o maior elogio que eu joguei na vida. Acho que eu nunca vi que fez um elogio tão grande para mim do que esse. Porque essa briga entre o que tem que se vir na frente, se é desenvolvimento produtivo ou desenvolvimento social. E a lógica do que a gente está propondo é que não tem que ter essa discussão. Ao contrário, o social tem que ser o objetivo final. E é claro que para você chegar no social, você vai precisar ter desenvolvimento produtivo. E ela não é uma coisa que precisa... Você não vai conseguir um desenvolvimento social sem o desenvolvimento produtivo. Óbvio que a gente não pensa isso. Só que para a gente, o desenvolvimento produtivo não é um fim. Ele tem que ser um meio para o desenvolvimento social. E essa é justamente a lógica desse capítulo. O texto do Luciano Coutinho, de 2012, propondo isso como uma alternativa para a saída da crise de 2008. Falando justamente que essa é a ideia central, e eu termino aqui, de que a gente tem que colocar, eu já falei para caramba, o desenvolvimento social como o grande motor do desenvolvimento. Então, pegar todas as questões de desigualdade no Brasil, que passam por desigualdade de riqueza, desigualdade de patrimônio, e que obviamente se refletem em uma estrutura social e principalmente racial, extremamente desigual, que vem desde o início do Brasil, e que só se acentuou com o desenvolvimento econômico, não se reduziu, e usar isso para ser o motor do desenvolvimento. Então, a gente mostra que justamente esses setores que vão permitir isso, seja na área da saúde, educação, saneamento, habitação, desenvolvimento de tecnologia verde, tudo isso tem um potencial de desenvolvimento produtivo tecnológico gigantesco. Se a gente conseguir combinar essas coisas, a gente consegue ter um projeto autônomo de desenvolvimento. O Brasil não é um país que dependa do resto do mundo para se desenvolver. É claro que ele não se... Se tiver uma crise externa, vai ser problemático, mas a gente tem muito potencial interno de desenvolvimento, e a gente deveria usar justamente a nossa redução de desigualdade como o motor central para isso. Então, é claro que isso pressupõe um projeto de desenvolvimento completamente diferente do que está aí, e no momento pressupõe barrar a destruição que está sendo feita, não só pela emenda Constitucional 95, mas por toda essa agenda que está posta de desmonte dos bancos públicos, das estatais, da abertura comercial completamente louca que vai destruir a indústria no Brasil, e uma série de coisas que estão sendo feitas de desmonte dos instrumentos de desenvolvimento. que não tinham sido destruídos no Brasil, mesmo com os avanços de governos neoliberais, e que agora, que esse governo percebeu, assim como a emenda Constitucional 95, é que não dá para simplesmente, na hora que entra um governo neoliberal, usar, deixar de usar os instrumentos. Tem que destruir os instrumentos para que, num governo futuramente ganhe com projetos, de fato, de desenvolvimento social brasileiro relevante, se ele ainda tiver os instrumentos, ele vai poder reerguer o projeto e voltar a tensionar, como foi tensionado recentemente. Se eles destruírem todos os instrumentos, a gente vai passar anos ou décadas para remontar os instrumentos, para aí sim poder pensar num novo projeto. Então, essa é isso. No primeiro momento, a gente tem que barrar a destruição para ter espaço para pensar, então, um projeto, de fato, numa eventual nova tomada de poder, de forma que a gente possa interferir nos rumos do país. É isso. Obrigada.